E agora há pouco foi realizada a primeira reunião da comissão que vai levar propostas sobre o sistema previdenciário para o Fórum de Previdência e Trabalho. Durante o encontro, eles analisaram um conjunto de dados do IBGE sobre a população, como demografia, arrecadação e benefícios. De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Gabas, a evolução da população brasileira para os próximos anos mostra que o mesmo número de pessoas ativas vão ter que sustentar um número maior de jovens e idosos. Para isso, é preciso aumentar a produtividade e adaptar as regras previdenciárias à nova realidade. O ministro afirmou também que a comissão pretende elaborar alternativas para substituir o fator previdenciário que serão apresentadas durante o Fórum.